O Papa Bento XVI surpreendeu o mundo inteiro depois da sua renúncia ao cargo de Papa. O Papa surpreende o planeta. Bento XVI anuncia que vai renunciar ao cargo no dia 28 de fevereiro. O Vatican anunciou que o Papa Benedict XVI vai descer no dia 28 de fevereiro, acertando a sua idade. No dia 28 de fevereiro, ele renunciará oficialmente ao cargo. O Papa renunciou? Não creio. Não, não posso acreditar. Mas o processo de escolha para o novo líder da Igreja Católica só deverá começar entre os dias 15 e 20 de março. Por isso, eu fui enviado aqui para Roma para descobrir todos os bastidores desse acontecimento histórico. Está no ar o impostor no Vaticano. Bom, já começamos nossa aventura. Chegamos agora a 4 horas da tarde. A imprensa inteira do mundo já está posicionada e o pânico está sim nesse evento histórico. Soninha, você mora há 15 anos, correspondente da Bandeirantes. Você pode explicar o que acontece hoje? Hoje foi a última audiência pública do Papa. É uma audiência que acontece toda quarta-feira entre o Papa e os cardeais. E eles fizeram num caráter mais de despedida, por conta da notícia que caiu como uma bomba para todo mundo na segunda-feira. Aí no dia 28 de fevereiro, ele se despede oficialmente. 27 faz um pronunciamento e 28 se despede oficialmente. É um evento histórico e todo mundo quer chegar perto do Papa, ou pelo menos ter a última imagem da despedida dele. Olá, onde você está? Da Svítela. É uma esposa bonita. Você fala inglês ou outra língua? Eu falo português. Português? Putz, mais fácil agora. Não sei. Português, então... Vocês estão casados? Não, casados não. Pretende casar? Se calhar. Fazer amor só depois do casamento. Eu gosto de seu estilo. Muito obrigado. Do lado que nós estamos aqui é Roma. Passou para a direita, Vaticano. É um outro país. Vamos tentar fazer entrevista na Praça São Pedro e vamos ver se é possível entrevistar as pessoas e saber qual que é a opinião dele sobre a renúncia do Papa. Can you explain for me about the decision of the Pope? Italiano? Italiano. Só um minutito, por favor. Doutra, doutor. Vamos lá. É... 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 É uma decisão forte, importante. É uma pessoa importante. É uma coisa do tipo, insomma, um... se aspeta. Todos nós experimentamos um sentimento muito parecido naquele momento, de muita surpresa, também de uma certa tristeza, mas que depois, aos poucos, Deus foi nos dando a graça de irmos entendendo essa atitude do Santo Padre, não só entendendo, mas até admirando essa atitude que revela grande humildade e coragem e grande amor. We just need to trust his decision that he's doing what's best for the church. Mas por que que ele é a demissão do Papa? Porque pela saúde... Seguramente pela política da chiesa. Acredito que seja aquilo que, de fato, ele relatou no seu discurso. Ele se vê incapaz de continuar esse ministério com a idade, a limitação física. Um problema político, penso. Grátis. Gostei do estilão, bela camisa em verde. Essa muralha que separa Roma do Vaticano. O Vaticano é considerado o menor país do mundo. O Vaticano, quando você for entrar, é como se você entrasse num outro país mesmo. Tem detector de metal, tem todo um esquema de segurança pra você entrar. A língua falada dentro é o latim e vivem aproximadamente 800 pessoas aqui dentro. Eu, impostor, mostrando todos os bastidores agora pra vocês. Passou a porta e a gente tá dentro do Vaticano. Olha a grande osedade que eu vatico. É um dos soldados que chamaram o Guarda Suíça, desde o século XV. Presta atenção nessa porta e agora, olha, em 2013, quem que cerca a segurança. Olha os guardas aqui, o Guarda Suíça. Você acha que o próximo Papa é de qual país? Eu penso usar só ele. O Papa é eleito pela vontade do Espírito Santo. É difícil dar uma indicação ao Espírito Santo, hein? Você ouviu que o próximo Papa, talvez, é da África? Eu não gosto de dizer que eu quero um Papa negro, eu quero um Papa chinês. Eu não quero um Papa particular, eu quero o melhor. Que seja negro, que seja brasiliano, que seja italiano, não há importância. Isso é bom para nós. Não importa. Nós acertamos e estamos felizes. Como é a regra? Quem decide quem é o próximo Papa? Os cardinales, hein? 116 cardinales que estão na capila assistida. Você está agora no antigo quarto dos Papas de 1500, todos os papas, até chegar no atual que moraram aqui. Estamos entrando agora na Basílica de São Pedro. E olha a quantidade de gente que está entrando e muita gente para fora agora, nesse momento. Vamos ver se a gente consegue imagens exclusivas nesse momento histórico. O Papa deve estar agora, nesse momento. É nessa janela aqui, que o Papa costuma dar seu famoso tchau. Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Vamos entrar agora. Meu Deus. A igreja é maravilhosa, muito bonita mesmo. Aqui na frente, é o túmulo do João Paulo II, do Papa antes do Bento XVI. O Paulo parece de ser a Mesa de Verdane, corpo do ex-Papa João XXIII. Exatamente nesse local aqui, onde o Papa Bento XVI celebra a missa. Nesse altar, coisa espetana. Bom, esse foi o Impostor, com todos os bastidores aqui do Vaticano. E a gente encerra essa matéria com a bênção mundial dos padres. Até minha próxima aventura. Amém. A bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e parabéns por todos os brasileiros. O Senhor esteja convosco, desça sobre todos vós, sobre o Brasil, sobre toda a igreja. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um caminho de verdadeira conversão, para enfrentar vitoriosamente com as armas da penitença e o combattimento contra o espírito do mal. Amém. O Senhor Jesus Cristo e do Filho, que Deus vive na minha conta, e na metade do Espírito Santo, por todos os séculos e séculos. Amém. Amém. Amém.